Atos dos Apóstolos Capítulo 20 e 4 Paulo perante o tribunal do governador Félix Cinco dias depois, o grande sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns líderes do povo e com um advogado chamado Tértulo Eles se apresentaram ao governador Félix para fazer as acusações contra Paulo Depois que Paulo foi chamado, Tértulo começou a acusação dizendo Excelentíssimo Senhor Governador, o seu governo nos tem trazido um longo tempo de paz E graças a sua sábia administração, muitas reformas necessárias estão sendo feitas para o bem deste povo Somos muito agradecidos por tudo aquilo que temos recebido em todas as ocasiões e em todos os lugares Mas não quero tomar muito do seu tempo e por isso peço que tenha a bondade de nos escutar apenas um pouco mais Nós achamos, de fato, que este homem é uma peste Ele provoca desordens entre os judeus do mundo inteiro e é também o líder do partido dos nazarenos Além disso, tentou profanar o templo e então nós o prendemos Nós íamos julgá-lo de acordo com a nossa lei Mas o comandante Lízias veio e o tirou de nós à força Aí o próprio Lízias mandou que os acusadores viessem até aqui e fizessem a acusação diante do Senhor Se o Senhor fizer perguntas a este homem, ele mesmo confirmará todas as acusações que estamos fazendo contra ele Então os judeus concordaram, dizendo que tudo era verdade O governador fez sinal para que Paulo falasse Então ele disse Eu sei que há muitos anos o Senhor é juiz do povo judeu E por isso eu me sinto à vontade para fazer a minha defesa na sua presença Como o Senhor mesmo pode comprovar, faz apenas doze dias que fui a Jerusalém para adorar a Deus Os judeus não me viram discutindo com ninguém nos pátios do templo Nem agitando o povo nas suas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade E eles não podem provar nenhuma das acusações que agora estão fazendo contra mim Porém, uma coisa confesso ao Senhor Eu sigo o caminho que os judeus dizem ser falso Mas é desse modo que sirvo ao Deus dos nossos antepassados Creio em tudo o que está escrito na lei de Moisés e nos livros dos profetas Eu e os meus acusadores temos esta mesma esperança em Deus Todos vão ressuscitar, tanto os bons como os maus Por isso faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas E Paulo continuou Depois de ter ficado fora de Jerusalém durante alguns anos Voltei para lá a fim de levar algum dinheiro para o meu próprio povo e para oferecer sacrifícios Quando estava fazendo isso, depois de eu ter acabado a cerimônia de purificação Alguns judeus me encontraram na área do templo Não havia muita gente comigo nem desordem Porém, alguns judeus da província da Ásia estavam lá São eles que devem se apresentar diante do Senhor e fazer as acusações Se é que tem alguma coisa contra mim Ou então, que estes homens que estão aqui Digam se quando eu estive diante do Conselho Superior Eles me acharam culpado de qualquer crime Quando estava de pé diante deles Eu apenas disse em voz alta Hoje estou sendo julgado por vocês Porque creio que os mortos vão ressuscitar Então Félix, que estava bem informado a respeito do caminho Deixou a questão para depois Dizendo a eles Quando o comandante Lízias chegar Eu resolverei o caso de vocês Ele mandou que o oficial Pusesse um guarda para tomar conta de Paulo E ordenou que lhe dessem alguma liberdade e licença Para receber ajuda dos amigos Alguns dias mais tarde Félix veio com Drusila A sua esposa que era judia Mandou chamar Paulo E o ouviu falar a respeito da fé em Cristo Jesus Mas quando Paulo Começou a falar sobre uma vida correta O domínio próprio E o dia do juízo final Félix ficou com medo e disse Agora pode ir Quando eu puder Chamarei você de novo Além disso Félix esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro Por isso o chamava muitas vezes E conversava com ele Dois anos depois Pórcio Festo Ficou no lugar de Félix como governador Félix queria agradar os judeus Por isso ao sair Deixou Paulo na prisão Ficou no lugar de Félix Ficou no lugar de Félix